Música Rogério Fortaleza, Ceará A pergunta é, já que o E-Pon e o G-Pon todos vão chegar até 10 GB, né? Quem já está usando o E-Pon, eu pelo menos já uso o E-Pon, então eu estava pensando em mudar para o G-Pon. Com essas novidades, qual é basicamente a diferença, assim, é sobre o controle das ONUs, que o E-Pon não dá controle? Porque a questão de tráfego não vai ter, mas todos vão chegar até 10 GB já já. Hoje o que eu tenho lá me atende. Entendeu? Tem previsão de esses ONUs de 10 GB entrar no mercado já? Casulo. Existe já uma definição de norma, né, para a evolução de 10 GB. Então, tanto no G-Pon quanto no E-Pon. O E-Pon teve uma definição anterior ao do G-Pon, então todos os protocolos já estão definidos. Quem usa o E-Pon, a princípio, os comprimentos de onda para 10 GB vão ser em janelas diferentes. Então, eles podem estar trafegando simultaneamente a partir do momento que forem disponibilizados as plataformas OLT e as ONUs para trafegar em 10 GB ali. Então, a evolução, ela já previu compatibilidade com o legado já anterior instalado, né. Então, a rede ODN de splitter e fibras óticas ali, desde que elas possuam já o espectro suficiente para estar transportando essas novas janelas, né. Então, não tem alteração nenhuma e a compatibilidade também dos equipamentos vão ser mantidas também. É claro que não dá para misturar uma OLT na outra, mas uma fibra ali assim você consegue estar trafegando ali assim e separando os comprimentos de onda sem nenhum problema de interferência. Completando um pouquinho esse ponto, então você vai poder usar a mesma fibra, só que com comprimentos de ondas diferentes, né. Então, se eu não me engano, o downstream do 10 GB, ele está em 1577 nano. É diferente dos mesmos comprimentos que a gente usa para a APDOWN do 1 GB EPON ou do 2,5G. Então, é importante que os splitters da rede, eles sejam certificados, porque a gente chama de wideband, aquele que ele tem uma boa performance de atenuação para até 1650. Então, você garante que não vai ter nenhum problema com essa faixa nova do 10G EPON ou do X EPON, né, que vai operar em 1577. Então, é muito importante que os splitters também sejam de qualidade e eles garantam, tem a certificação Anatel e a garantia do fabricante que eles vão funcionar bem para permitir o 10 GB sem troca de splitter, né. Obrigado. 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 Obrigado.